Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós temos uma artista mais que especial Chama, chama, chama ela que ela vem, Lecha Apesar de ter começado sua carreira em 2014, Lecha só tem um álbum, o disponível de 2015 E pra continuar sua projeção nacional, ela tem o álbum Lecha, novo em folha que sairá no dia 18 do 9 E o primeiro aspecto que a gente pode comentar sobre essa nova era da Lecha é a capa Que, bom, eu me lembrei muito de Selmy Love e da Demi Lovato, porém versão brasileira Com muito mais cor, vibração, energia E ela anunciou a capa e a data com muita usadia direto no Instagram Lecha está prometendo um novo álbum já tem muito tempo É claro, ninguém esperava por uma pandemia e tudo que vinha acontecendo, mas isso não a impediu de continuar seus planos A Lecha passou o ano de 2020 inteiro aí no estúdio, colocando sua voz nas músicas E pra evitar aglomerações, ela ficou de um lado do estúdio e, de forma remota, os produtores acompanharam todo o processo à distância Assim, eles puderam ajudar na maneira que ela colocava seus vocais na melhor adequação do que estava proposto Ou seja, tudo feito com precaução e parece que a dinâmica entre ela e seus produtores musicais Que é o Dox, Pablo Bispo, Sérgio Santos e Rochelle Deu muito certo, já que saiu todas as músicas mesmo sendo gravado dessa maneira Sobre o tema do álbum, a Lecha não deu muitos detalhes Mas parece que o conceito já está formado desde o ano passado E, bom, ela contou popular um pouquinho do processo O que posso adiantar é que esse novo álbum vem com a minha raiz de uma forma amadurecida Lembro que quando lancei meu primeiro álbum, eu estava lidando com as coisas, entendendo, me conhecendo E hoje eu apresento o álbum mais completo, falando sobre quem realmente eu sou e no que acredito Ela também contou que vai tentar fazer algumas misturas, misturando funk com outros ritmos Mas que a raiz mesmo é o funk Então a gente pode esperar funk com prep, funk com pagode, funk com eletrônico Vai ter de tudo, eu acho Inclusive, ela já até cantou a faixa Sussu no Domingão do Faustão na Globo Ela estava muito linda, cantou com energia e já preparou o terreno para o público receber esse mix de ritmos que ela vai propor Ela também já deu um gostinho aí de quais artistas a gente vai poder ver dentro do álbum dela Então ela revelou que vai ter Luísa Sonza, Sorriso Maroto, Pissirico e o Pedro Sampaio Claro que dentre desses a gente já escutou a parceria com o Pedro em Chama Ela Mas pelo que a Alessia falou, tem muita coisa nova vindo por aí E sobre o feat com a Luísa Sonza, ela falou assim que está um babado Então pode entrar álbum do ano Eu vim dizer pra tu que o clima hoje está suave Ainda sobre Chama Ela, estamos falando do hit mais recente dela Que se junta aos anteriores como Sapequinha, Só Depois do Carnaval e Provocar Bom, e além de contar com as músicas que a gente já conhece O álbum terá algumas novidades, cerca de seis músicas novas inéditas E dentre elas terão duas baladas Então vai ser um álbum bem misto, bem diversificado Ideal pra Alessia mostrar sua versatilidade E poder aí conquistar o público de vez Bom pessoal, então esse foi um pequeno aquecimento aí pro álbum da Alessia Que vai chegar aí na sexta-feira, dia 18 Então já vai ter o álbum, vai ter o clipe de Sussu e a música lançada aí nas plataformas Então vai ter muito material, a gente não vai perder nada aqui no canal Então se você gostou, já se inscreva, curta o vídeo, compartilha aí Vão tentar engajar e divulgar esse trabalho que provavelmente vai ser muito bom Você também pode ficar à vontade pra comentar, sugerir algum tema Sobre Alessia, algum outro artista, pode ficar à vontade Com certeza vai ser um prazer ter sua opinião Então por hoje é só, obrigado e até a próxima Tchau, tchau